Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Câncer, eu vou fazer a vossa mensagem do que está na vossa energia, qual a vossa situação, a vossa perspectiva sobre a situação, quais as influências ocultas, as influências ocultas pode ser algo que esteja a favor ou algo que esteja contra, o conselho da espiritualidade para vocês e o possível resultado final. Como eu sempre vos digo, lembrem-se em leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem sempre da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, tudo o resto soltem ao universo, não são consultas privadas, é um geral, é para muita energia, é um coletivo. Eu vou utilizar dois decks, eu vou utilizar primeiramente este deck para saber qual é a vossa energia para cada situação à qual eu ainda agora falei e clarificar com o tarot. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer dizer, mantenham sempre a vossa intuição, o vosso coração aberto aos direcionamentos e conexões divinas. Lembrem-se que eu sou apenas veículo de comunicação e nada mais do que isso. Desde já, obrigada pela vossa espera. Vamos ver o que é que eu lhes quero dizer. Se sentirem que há algo que não ressoa, soltem, libertem. Não forcem as mensagens para caber na vossa vida. Meus queridos eis luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição e eu seja apenas veículo de comunicação e nada mais do que isso. É o meu nome e o nome e o nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Gratidão. Signo de câncer. Mostra-me, por favor, signo de câncer. O que é que se passa com o câncer? Gratidão. A primeira lâmina é o vosso momento, a vossa energia do momento, a situação ou a preocupação, seja o que for, é vocês. Esta energia são vocês e o que vos pode estar a afligir ou vocês possam estar a vivenciar no momento. A vossa perspectiva, a perspectiva é aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente tem como meio que auto-preparar-se ou está meio que auto-preparar-se para esta situação que está cá no início. As influências ocultas, como eu ainda agora falei, a influência oculta pode ser positiva ou negativa, pode vir a favor ou pode vir contra a vossa perspectiva. O conselho da espiritualidade. O conselho da espiritualidade pode ter a ver com um direcionamento, uma chamada de atenção. Gente, eu digo sempre isto, a espiritualidade dá conselhos, mas também dá puxões de orelha. Nós temos que estar muito atentos àquilo que a espiritualidade nos quer comunicar. Há coisas que nós não queremos ouvir, mas que a espiritualidade traz de uma forma muito clara. Lembrem-se sempre que a espiritualidade não é só dizer o que é que vem na nossa vida e no nosso futuro. A espiritualidade é um guia, é uma orientação e às vezes é uma chamadinha de atenção para nós próprios. E o possível resultado final. Isto é o que poderá surgir depois de vocês atenderem aquilo que a espiritualidade vos dá como conselho. A vossa situação ou o vosso pensamento. Vocês têm a carta do verbo comunicador. Aqui fala da comunicação. Mente e comunicação clara, decisiva e precisa. Pode-me falar. Eu quando virei a carta eu senti o chakra da laringe, o chakra da comunicação pode estar bloqueado. Pode haver coisas que vocês gostariam de comunicar, falar e que de alguma forma estão fechadas dentro de vocês. Porque esta carta do verbo criador, as nossas palavras têm um poder de criação muito grande. Por isso é que nós deveríamos ter muita atenção àquilo que nós colocamos da boca para fora. A nível da vossa perspectiva, vocês têm a carta da gratitude. A nível da influência oculta, a coerência. Gostei da influência. Há que ter coerência. Coerência é quando a gente tem que trazer de acordo a nossa mente e as nossas emoções. É estar equilibrado. Ser coerente é ser equilibrado. É ser maduro. É ser consciente daquilo que a gente quer dizer e sente. O conselho da espiritualidade. Deixem o sentido de culpa, gente. O sentido de acusação. Espiritualidade. Pede-vos para soltarem o sentido de acusação. Porque há aqui a carta da culpa. A culpa é quando a gente pensa muito no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar, no que os outros vão dar como palpites na nossa vida. Soltem o poder que a acusação dos outros têm em vocês. O conselho, não. A carta do possível resultado final. Vocês poderão sentir que foram abandonados ou que terão que abandonar uma situação. Mas tanto este abandono, seja da vossa parte por alguém ou de alguém para com vocês, é proteção divina. Ou há proteção divina por trás. Às vezes a gente não percebe o abandono ou não percebe as perdas. Por isso é que eu muitas das vezes vos digo que há coisas que a gente perde na nossa vida que não é uma perda. É uma bênção. E a gente tem que olhar assim, muitas das vezes, nas nossas perdas e nas nossas decisões. Deixa eu ver o que vos diz com o tarot. Olha, o momento que eu esqueci-me de desligar o som. Gente... Peço desculpas, minha gente, porque eu esqueci de desligar o som. E estava tocando outra coisa por trás. E tem a ver com a comunicação. Estão a ver? Como tem a ver com a comunicação? O que é que passou por trás? Uma comunicação externa. Há algo que vocês realmente... Porque esta carta do verbo comunicador, se vocês repararem, é como se realmente aqui no chakra da garganta, que é o chakra da comunicação, o da laringe, é como se houvesse muita coisa aqui e a boca está fechada, que tem que ser comunicada, ou que vocês gostariam de comunicar, ou que vos fosse comunicada. Vice-versa. Para uns estará a vocês a comunicar, para outros é esperar que alguém comunique, talvez de uma forma aberta. Mas tem muito a ver com comunicação. O sete espadas, tem a ver com muita comunicação. O sete espadas, gente, isto volta a trazer a tal energia de falsas promessas, promessas vazias, mentiras, falsidade, e a verdade, olha, a necessidade de comunicação verdadeira. E eu estou-vos a dizer que a vossa energia principal tem muito a ver com comunicação, com a necessidade de comunicar de uma forma clara, aberta e sincera. Comunicação sem enganos, sem falsas promessas, sem mentiras, com clareza. Mostrem-me, por favor, o que é a comunicação. Câncer. Mostrem-me, por favor, Câncer. Carta do Imperador. Vocês podem estar a lidar com uma situação aonde vos transmite, por isso a tal necessidade de comunicar abertamente. Vocês podem estar ou com alguém, ou numa situação a qual vocês se sentem limitados, porque a Carta do Imperador é quando nós nos sentimos quase que dominados, ou por debaixo de uma autoridade, ou algo que se impõe à nossa vontade, ou à nossa comunicação. Como eu digo a vocês, cada um de vocês vão colocar à vossa situação. Mas o Imperador é uma carta de domínio, é uma carta realmente de imposição e autoridade. O que pode fazer com que vocês tenham a tal bloqueio de comunicação. E daí a necessidade, que eu ainda agora falei, de haver comunicação sincera, verdadeira. Ó, oito copas. E hoje vocês conseguem ver as cartas todas. Mais uma, por favor. E depois... Uh, o Rei de Ouros invertido. Ok. Gente, eu volto a dizer que há aqui coisas que são necessárias falar e ficaram por falar. Porque a vossa comunicação, ela está justificada com o Imperador, como eu digo, alguém que teve algum tipo de comportamento de autoridade, ou de liderança, ou até mesmo de imposição, como eu ainda agora falei, que vos pode ter deixado para trás, ou vocês terem deixado para trás esta situação, mas que ao mesmo tempo ficaram coisas, ou existem coisas que não foram faladas e que deveriam ser comunicadas. Porque o Rei de Ouros está invertido. O Rei de Ouros invertido é falta de maturidade. Alguém se movimentou, ou alguém se afastou, de uma forma imatura, de uma forma autoritária, de uma forma quase que dominante perante o outro, ou a situação foi demasiado dominante perante o outro, mas uma situação imatura, que fez com que haja coisas atravessadas na garganta. Coisas atravessadas. A nível da perspectiva da situação, há uma certa gratitude, é quase como se vocês não tentassem não trazer uma energia de desconforto causado pela situação. Lembre-se que eu ainda agora disse que há coisas que a gente olha e que tem que ser grato na nossa vida. Não quer dizer que sejam confortáveis. Eu não vejo conforto na situação para vocês. E eu vejo, sim, vocês terem, ou tentarem ter uma postura de gratitude pelo desconforto que vocês viveram, ou estão a viver. Mostrem-me, por favor, o que é a gratitude. Na perspectiva. Oito espadas. O sete de bastos. O sete de ouro. E o dois de copas. Gente. Eu volto-vos realmente a dizer que houve aqui algo realmente que de alguma forma vos tentou limitar, ou trouxe um certo limite a vocês. Só que vocês estão a tentar realmente colocar um certo limite nesta situação. E o sete de baixo é quando nós realmente tentamos colocar um limite saudável a nós, às pessoas e às situações na nossa vida. E eu estou a recomunicar para um grupo de pessoas, vocês cancerianos, para vocês principalmente, para um grupo de pessoas muito maduras ou com uma certa evolução, um certo conhecimento sobre os ciclos da vida. Porque só alguém com um certo conhecimento de ciclos de vida e aceitação de ciclos de vida consegue ter esta maturidade que vocês estão a ter. Porque há aqui algo, como eu digo, que não foi comunicado, que deveria ter sido comunicado e que o está atravessado na garganta. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, mesmo sabendo que existe esta situação aqui, é como se vocês não permitissem que esta situação vos limitasse. e fossem gratos até pela situação em si, de forma a trazer equilíbrio saudável a vocês e à vossa vida. É não permitido que estas oito espadas vos limitem. Há aqui realmente apego. Há algo, e volto a dizer, há algo aqui que tem a ver com o apego, relações, principalmente relações ou situações muito importantes para vocês, porque o 2 de Copa são situações importantes para nós. São vínculos ou conexões que, de alguma forma, para nós, têm uma grande importância e são difíceis de soltar ou de resolver na nossa vida. Há ainda um certo apego. Sim. Há ainda um certo apego ou um certo... Eu não queria dizer cuidado, porque eu não sinto tanto cuidado nas 4 de Ouros. Nas 4 de Ouros eu sinto mais até o tentar, talvez, libertar o apego, porque existia apego. A influência que é positiva para vocês tem a ver com a coerência. É como se eu dissesse assim, ok, eu sei que a situação não foi bonita, o desfecho não foi bonito, há coisas que ficaram por dizer ou que deveriam ter sido ditas, mas eu não permito que isto influencie na minha perspetiva. Porquê? Porque a nível de influência sobre este assunto e sobre esta situação, vocês estão coerentes. Coerentes é tal situação e estou a comunicar para um grupo de pessoas com muita maturidade e com muita aceitação de ciclos de vida. porque só assim é que a gente consegue ser coerente, que é quando a gente realmente sente, tem consciência dos nossos sentimentos, da dor da situação ou do conflito da situação, mas que a nossa razão, a nossa forma de raciocionar não permite ou limita a dor, ou limita o conflito ou limita o obstáculo que nós possamos estar a vivenciar, o que é excelente. Vocês estão-me parabéns, eu tiro o chapéu para vocês, vocês estão-me parabéns. Mostra-me o que é a coerência. Mostra-me o que é a coerência, por favor. Câncer. Coerência para câncer, por favor. E já, às de bastos, às de espadas. Seja lá o que vos foi, que vos ficou atravessado na garganta, gente, não vai impedir de vocês avançarem, não, não, não vai impedir de vocês avançarem, porque como eu digo, vocês estão muito maturos, é realmente aceitar que foi feito, foi feito. Não dependeu apenas de mim esta situação, não permite que me limite, pelo contrário, agradeço pelo acontecido, coloco limites saudáveis a mim e à situação, e isso faz com que vocês realmente tenham a coerência para iniciar coisas novas e estarem abertos a coisas novas. mesmo tendo a noção que há coisas aqui que deveriam ser resolvidas ou que poderão ainda vir a ser resolvidas. Excelente. O sentido da culpa é como se dissesse, seja lá o que tenham-vos colocado nesta situação, pode haver um sentido de acusação, ou vocês terem um medo da acusação, talvez de vocês estarem a avançar mais rapidamente do que esperado, porque esta pessoa ou esta situação de alguma forma vos tentou limitar, atenção, vos tentou limitar, só que vocês tiveram a força e a capacidade e a maturidade de não se permitirem ser limitados pela situação. O tal obstáculo, o obstáculo surgiu, mas vocês não permitiram que o obstáculo vos parasse, vocês continuaram-se a mover. Por isso é que eu digo, eu bato-vos palmo e tiro o chapéu ao grupo que estou a falar, porque há muita consciência, muito, eu para mim são pessoas que têm uma certa evolução do que é a vida e as fases da vida. A nível da vossa acusação, o conselho da espiritualidade, mostra-me o conselho. Linda a vossa mensagem, gente, vocês são os primeiros, já, não sintam culpa de terem tomado algum tipo de decisão importante na vossa vida, como recomeçar, porque eu já disse que há aqui começos. As de espadas é a nova ideia, as de bastos é a nova aventura, a nova motivação, a nova ação, o novo desejo, a nova paixão, seja lá o que for. Rápida, algo que aconteceu rápido. Oito de bastos é uma carta de rapidez, gente. É aquele tipo de comunicação ou de situações que vêm de uma forma rápida à nossa vida. E esta decisão que vocês tomaram, por mais que tenha sido difícil, porque os enamorados é uma decisão difícil, é quando nós temos que ter a coerência entre o que está no nosso coração e o que está na nossa mente, para poder seguir. Não permitam que depois venha A, B, C ou D, vos apontar o D e botar o sentido de acusação. Não. O conselho da espiritualidade é nada de acusação. Não aceitem a acusação por vocês terem a capacidade de fazer a decisão importante, que para mim tem a ver com inícios, como ainda agora falei aqui, e inícios rápidos. Ou situações novas que surgiram rapidamente, oportunidades novas que surgiram de forma rápida. Hum, interessante. Ok. Eu acredito que a maior acusação que possa surgir, se ainda não surgiu na vossa vida, é desta situação que está aqui. Da situação que de alguma forma se moveu, avançou, de forma egoísta, de forma autoritária, de forma até mesmo dominante, sob a situação, imatura, porque não houve maturidade, o rei de ouro está invertido, não houve maturidade. Não permitam que por vocês começarem algo, ou tomarem a decisão, ter a coerência de tomar a decisão, de aproveitar novas oportunidades que surgiram, se calhar num curto espaço de tempo, ou num tempo a qual esta situação pode achar que é demasiado rápido demais, avançem, avançem, e eu digo sempre, avançem porque a espiritualidade diz para avançar. A culpa, a acusação que possa surgir pela vossa decisão ou pelo vosso novo início, não a tomem, porque vocês tomaram uma decisão consciente, baseada na verdade e na clareza da mente. A rainha de espadas, ela toma decisões baseadas na verdade, gente, ela corta o que tem que cortar, por mais que até lhe doa, ela corta o que tem que cortar, porque causou escassez na sua vida. Tudo o que foi causado escassez ou abandono, porque o 5 de ouro é carta do abandono, é carta da desvalorização, e vocês cortaram, porque vocês foram em busca de, olha, de novo da vossa felicidade, da recuperação do vosso equilíbrio, a nova aventura e a esperança renovada. Por isso, avançem. Em relação ao abandono, que é o possível resultado final, além da vossa energia, a sério, olha, adorei, comecei com o câncer e adorei. Olha, louco, 10 espadas. Eu digo que vocês, este abandono não foi mais nada, nada mais, nada menos do que o novo início na vossa vida. Ou arriscar em algo novo. Há proteção neste abandono, gente. Há proteção neste abandono. E eu tenho que clarificar aquele rei de ouro, porque aquele rei de ouro estava a chamar a atenção, e eu tenho que clarificá-lo. Eu só quero terminar aqui a conclusão. Três espadas e há. Vocês não estão a permitir... Uh, as de copas e a sacerdotisa. Vocês não estão a permitir realmente que este abandono vos limite. Ou que esta situação de perda vos limite. Não. Vocês ganharam a coragem. É como se sentissem que este abandono, ou esta perda na vossa vida, é a oportunidade de começar algo novo. Que esta dor mostrará quase que de uma forma inesperada um verdadeiro amor, ou um verdadeiro sentimento, ou um verdadeiro novo começo. Vocês têm três ases em cima da mesa, gente. Só vos falta o as de ouros em cima da mesa. O que me mostra que eu estou decididamente e definitivamente a falar com pessoas que estão a iniciar algo na sua vida. Clarificam-me o rei de ouro se invertido. Vocês poderiam estar a lidar com alguém de elemento terra. Está muito presente a terra aqui. Mas alguém que apesar de ter uma... Alguém é uma situação. Apesar de ter uma postura de autoridade, ou de força, ou de domínio. É o contrário. É imaturo. Não há responsabilidade, não há maturidade, não há firmeza nas suas atitudes ou nas suas decisões. Mostra-me o que é o rei de ouro se invertido. Rei de ouro se invertido. Alguém que agiu de forma injusta. Não houve maturidade para agir de forma justa. Equilibrada. Por isso é que a espiritualidade vos diz que a escolha que vocês fizeram, ou o início que vocês fizeram, de forma a cortar o abandono, ou de forma a cortar esta injustiça que foi aqui feita, não se sintam culpados. Ou culpadas. Não se sintam culpados. É o que vos tenho a dizer. E esta conclusão aqui, é como disseste, esta vossa coragem, porque o louco é a coragem de arriscar em algo novo, fechando um ciclo difícil, um ciclo doloroso, com três espadas e os dez espadas, é fechar um ciclo muito doloroso. É quando a gente se sente traído ou traída em todos os sentidos da nossa vida. Trará até vocês algo que vocês não estão à espera. Algo como se fosse uma recompensa. A cura emocional. Ou uma nova emoção. Ou até, se é para relacionamentos, um amor mais verdadeiro, mais estável, mais seguro. Algo melhor, gente. Algo melhor. Amei a vossa mensagem. Volto a dizer, se sentirem que a mensagem não é para vocês, enquadrem a mensagem à vossa situação, tudo o resto soltem ao universo. Gente, eu peço desculpa pela minha ausência. Eu sei que estive muito tempo ausente. Mas eu digo sempre, eu não posso ajudar o outro se eu não consigo me ajudar a mim próprio. Primeiro tenho que estar bem, para eu poder ajudar o outro e fazer bem ao outro. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário, se assim o desejarem. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.